Vamos chamá-lo agora, Eric, vem aqui do meu lado, porque tem ele, o nosso querido Carlinhos Vidente! Olha, tá bonitão, hein? Você tá bem, Carlinhos? Em homenagem ao Tutu! Ah, em homenagem ao Tutu! Florido! Você sabe que o Tutu não veio hoje, né? Então, só por isso mesmo que ele tá aí... Hoje eu vim de toda Florado, parecendo o Tutu, falei, homenagem a ele! Obrigado pelo carinho que vocês têm comigo aí, viu? Em primeiro lugar, parabéns que amanhã é o seu aniversário! Aê! Parabéns! Parabéns! 62 anos, Carlinhos? 62 anos! De puro conhecimento, puro amor e puro... Virência! Por serviço ao próximo, né? Em nome de Jesus e contando sempre com pessoas lindas como vocês, que me ajudam sempre! Boa, Carlinhos! Tamo junto! Carlinhos, meu querido Carlinhos, o cara que... É... O cara que duas vezes, durante duas vezes, foi o primeiro vidente, né? Depois foram na cola dele... Durante duas vezes o Carlinhos falou... Pede pro Pablo Marçal tomar cuidado! Exatamente! Pablo Marçal foi vítima de tiro! Né? Então, putz, o Carlinhos... Ah, vai morrer um jogador em campo! Jogador de futebol! Putz! Aconteceu isso com aquele jogador lá! Meu, Carlinhos é um cara que, assim, ele tem uma vidência, ele tem um dom! Esse cara tem um dom! E aí, Carlinhos, eu te pergunto... Eu queria saber um pouquinho do caso de Olane Bezerra! Rapaz! Até promessa eu fiz pra mulher sair lá da cadeia, enjoelhei... Porque a gente não... A gente é evidente, mas também não é Deus, né? E pedindo a Deus, porque ela saísse... Repercussão toda, o pessoal pobre do Nordeste preocupado com ela... E aí, de manhãzinha a hoje, eu fui agradecer a Deus e falei numa live minha cedo... Eu falei, olha... Gente, eu acabo de ver aqui a Deolane saindo da cadeia... É verdade, ela saiu... Mas ela vai voltar e a mãe sai! Olha, tem uma live minha aí que eu fiz de manhãzinha... Bem antes, ninguém falava de soltura ou não... Solta ela tava... Mas não falava que ela já tava no hotel... E hoje, de manhãzinha, eu comentei na minha live... Eu falei, gente... Olha, eu vejo a Deolane solta... Porém, vai prender de novo e a mãe sai! Você acredita? Uma troca! Falei, é isso aí... Horas depois, fala que ela tava sendo presa de novo... Mas também ela abusou demais, viu, amigo? Meu Deus do céu, Carlinhos! Bartô! Cara, dentro desse troço todo que tá acontecendo... Você consegue enxergar mais alguém numa situação parecida, Carlinhos? Meu amigo, a lista é grande, rapaz! Aí tem cantor famoso que entra nessa daí... Nessa lista aí tem gente de televisão... Apresentador de televisão entrando nesse negócio aí... Tem muita gente pagando de gatinha aí, morrendo de medo... Porque gente famosa aí que vai entrar nessa aí... Incentivando as pessoas a entrar nesse jogo... E tomando o dinheiro do povo... Aqui no Brasil não pode ter o bico... Mas tem esse moço... A roubaleira é desgraçada! Pois é... Carlinhos, e tem... Nessa investigação da Deolane... Tem alguma coisa a mais... Que a imprensa ainda não noticiou? Ou é só o jogo mesmo? Na verdade... Eles vão... Veja bem... O problema da prisão dela não foi nem porque... Tem coisa a mais ou coisa parecida... Eles soltaram ela... De acordo com a Abra as Costas... Liberaram ela... Só que funciona o seguinte... Depois da soltura dela... Começou a aparecer muitos fatos... De coisas acontecidas no passado... Então eles estão misturando muito... A morte daquele ex-marido dela... Com essa situação... Que agora também vai ser investigado... Então... O caldo é mais grosso... Hoje... Se você perguntar pra mim hoje... Você vê a Deolane saindo logo? Eu vejo anos... Eu não vejo anos... Meu Deus... Eu vejo anos... Tá? Anos que eu falo... O tempo que ela vai passar mais... De um ano pra cima... Presa... A Deolane não sai... A mãe dela sai... A mãe dela pode sair... Nos próximos dias... E a Deolane fica... Meu Deus... Aí é complicado... Carlinhos... Carlinhos... Você enxerga então... Que ela fica muito mais tempo... Do que a gente imagina na cadeia? Eu vejo isso... Vocês não dá... Mesmo que vai lá pra Brasília... É... Igual ela tá pedindo apoio do Lula... Enfim... É porque ela já sabe... Que a água tá batendo no joelho... E a corda vai estourar... E vou... Ah... Vocês não sabem mais... Vocês não perguntam... Olha... Olha aqui... Olha só... Olha aí... Pode marcar... Olha a data de hoje... Vocês não viram isso em televisão nenhum... Em lugar nenhum... Vocês vão ouvir agora com vocês aqui... Amanhã vai ter gente copiando... Presta bem atenção... Deolane sendo presa... Como foi levado pra um presídio agora... Eu vejo uma certa reviravolta... E algumas pessoas... Não me perguntem... Não me põem um pouco... Não jogam na Brasa de novo aí não... Viu? Presta atenção... Ó... Presta atenção... Não é brincadeira que eu vou falar aqui agora não... Eu vejo uma certa reviravolta... Que quem vai pagar por isso... Por uns dias aí... Nas próximas horas... Pode começar a acontecer... Ônibus sendo colocado fogo... Marca bem... Rio de Janeiro e São Paulo... Norte... Lá no Pernambuco... Ônibus sendo colocado fogo... Quem vai pagar por isso é a população... Os donos de ônibus... E mais uma reviravolta que vem por aí... Não me pergunte quem vai por... Eu também só faço previsão... Não envolva eu... Pelo amor de Deus... Deixa eu entender... O Carlinhos... Deixa eu entender que eu fiquei um pouco confuso aí... Pessoas que gostam dela... Pessoas que gostam da Deolane... Vão começar a colocar fogo em ônibus... É isso? E não é pessoas... E não é pessoas comuns... São pessoas... É... Não é aquelas pessoas que estavam lá recebendo senhão... Pra poder... Sei lá... Recebendo senhão... Não é aquelas pessoas... São pessoas que... É... Que sabe que vai ser atingido... Através da Deolane... Porque através da Deolane... Seguraram ela... Pra tentar fazer uma... Uma delação premiada com ela... E essa delação premiada... Ela vai fazer... Só que aí... Eu vejo ela indo pra fora do Brasil... Porque aqui dentro... Vai ser sujo pra ela... Ela vai se sujar com algumas pessoas... Próximo a ela... Que talvez... Poderia até ser muito próximo a ela... Numa certa situação... Mas que na verdade... Na hora do Vamos Ver... Ela abriu o bico... Meu Deus do céu... Peraí... Peraí... É... Vamos tocar música aqui na Metropolitana... É... A gente continua com o Carlinhos Vidente... Aqui no Chupim... Vai lá... Continuamos aqui no canal... O Carlinhos... Só pra entender... Essas pessoas na qual você tá se referindo... São pessoas... Perigosas... É isso? É... Já deu pra entender... Já é... Já deu pra entender... A gente tem que saber conversar... Porque às vezes... A gente acaba se complicando... Sem fazer nada de errado... Eu só faço previsão... Então presta atenção... Pessoas... Do alto escalão... Entre aspas... Que... Talvez... Idolatra ela... Que não é aquelas pessoas... Pobres de lá... Que de um jeito ou do outro... Vão ser atingidos... A justiça tá segurando a Deolane hoje... Mas com... Com... Com muito mais êxito agora... De não colocar na rua... Pra forçar o advogado... Os advogados dela... Fazer uma delação... Comentando alguma coisa... Sobre Rio de Janeiro... São Paulo... Enfim... E aí... Eu vejo alguma coisa acontecendo... Lá do Nordeste Pernambuco... Não vejo outra cidade... Vejo no Rio de Janeiro... E São Paulo... São os três lugares... Onde ela tem uma certa ligação... Que eu acredito... Que eles vão... Vão tentar fazer uma retaliação... Em virtude da prisão dela... Mas isso aí... Eu só faço previsão... Para vocês entenderem... Entendi bem... Entendi bem... Meu Deus... Eu tô com medo... Eu também... Ô Carlinhos... Eu vou começar a te perguntar... Da galera aqui... Né... Galera que escreve pra gente... Que quer uma palavrinha de... Carlinhos Vidente... Né... A pessoa coloca o nome completo... A data de nascimento... Aqui no chat do canal... Chupim do YouTube... E a gente lê pro Carlinhos... Então vou fazer uma rodadinha aqui... Pode ser? Pode... Deve... Então vamos lá... Carlinhos... Meu fofo aniversariante... É... Vai ter bolo... Carlinhos... Ô meu Deus do céu... Carlinhos Vidente... Não tem conselho de comprar bolo não... Não... Mas nada... Faz uma campanha... Pra mandar um... Eu não tenho... Ó... Faz aí a campanha então... Faz a campanha aí... Que eu... Eu tenho o maior prazer de ir em São Paulo... Pra dar um abraço pra vocês... Aê... Carlinhos... Bom... Vamos começar então... Com o Fábio Domingues... 7 do 1 de 83... Carlinhos... Gostaria de saber... Se vou conseguir um cargo melhor... Seja onde estou... Ou em outro lugar... Em outro lugar... Onde está... É enganar ele mesmo... Mas também não deve trocar o 6 por meia dúzia não... Sair agora sem saber... Atropelando tudo... Porque eu já vi muita gente cair... Entrar... Jogar o certo fora... E depois... Ficar sem um sem outro... Francisco de Jesus Souza Santos... 27 do 6 de 83... Carlinhos... Meu plano da minha criptomoeda... Para ajudar as pessoas... Vai dar certo? Me perdoe... Eu estaria sendo desonesto... Se falar pra ele... Que eu vejo uma coisa certa... Isso aí... Eu vejo um cara... Que tem sonhos... Mas que o sonho dele vai acontecer... Com outras coisas... Não por aí... Rosinete do Santos Rosário... 7 do 1 de 72... Estou fazendo um curso de panificação em confeitaria... E vou começar um de manicure... Em qual desses irei prosperar? Não tem comparação... Ô meu Deus do céu... A panificação... Vai ganhar muito dinheiro... Muito... Não tem nem comparação... Maria Aparecida Honório... Minha irmã vai engravidar... Né... Ela é de 28 do 1 de 90... Não... Vai passar por cirurgias... Talvez... Até mesmo uma situação... É... Tratamento... Mas não vai... Não vai funcionar não... Vou conseguir engravidar este ano... Mais uma... Com a mesma pergunta... Beatriz Aguiar Rodrigues... 11 do 1 de 98... É só colocar o caboclo... Pra trabalhar direito... Que tem condições de engravidar... Mas não por esse ano... O bom mês pra ela... É entre dezembro... Dezembro... Pra o mês 3... Do ano que vem... Esse ano seria muito legal... Pra ela... Pra gravidez... No momento... E mesmo que a situação deles... Não é boa... Ah... Boa noite Carlinhos... Fala sobre meu pai... O Leonildo Marcolino... Nascido em 14... Do 6 e 51... Tem a chance... De ter mais um filho... Nos próximos anos? Não... Não vejo... Não vejo filho nenhum não... E a última... E a última deste momento agora... Depois a gente faz mais uma... Ainda no final de hoje... Camila Vasconcelos... 5 do 2 de 97... Como fica a minha vida amorosa... E financeira daqui pra frente... Obrigado... Te amo... Ter mais paciência... Acreditar mais nela... Tomar cuidado... Pra não arrumar calão... Pra vida dela... Pra dor de cabeça... E com certeza... Esse final de ano... Será abençoado... O ano que vem... Será muito bom... Sua parte... Será ter mais juízo... E acreditar mais nela... Boa... De ter mais atenção... O que que é Laninha? Laninha? É... É a tempestade? É... É o... Laninha... Ah... A tempestade... É isso... É isso aí... Nosso Brasil pode esperar... Em quase todo o país... Quase todo o país... O que vem... Com esse tal de Laninho... Ou é o Ninho... Sei lá eu... Diabo desse trem... Vindo de fora... O que vem de coisa forte aí... Pra nossa agricultura... O que vai ter de gente perdendo... Perdendo... As suas roças... Perdendo suas plantações... Será um ano muito difícil ainda... Esse final de ano... Pra plantação... E o ano que vem ainda melhor... Esse tal de Alinho... Laninha... Sei lá das contas lá... Tá vindo muito forte... No Brasil... Aquilo que tem no Brasil... Sabe aquela estrutura... Que os Estados Unidos... Faz pra... Colocando... Forrando a janela... Com madeirite... Com não sei o que... Sim... Ali já tem uma preparação... Pra isso... Nosso país não tem... E o mar... Pode preparar... De uma hora pra outra... A situação foi... Vai ser um negócio de... Nem os mesmos sismos... Marca bem... Nem mesmo os sismos... Brasileiros... Exteriores... Os mais informados... Não... Não... Não tá esperando... Pra uma coisa tão repentina... Que vem aí... Isso é a questão de... A qualquer momento... O momento que eu falo... É coisa de meses... Não é nem ano... Tá... Nem que fala de 10 anos... 15 anos... Eu vejo meses... Escuda o que eu tô dizendo... Ontem quem comprou a casa em Bela de Praia... Tá... E... Abriu os horas... Que o Cacuíca vai arrancar... E eu vejo uma tragédia muito grande vindo aí... Paraná... São Paulo... Santa Catarina... Rio de Janeiro... Fortaleza... Tá... É... Tá vindo pra cá também... E logo... Meu Deus do céu... Carlinhos... Eric... Eu... Carlinhos... Eu quero saber... Ana Rickman vai sair da Record... Vai assinar com a RedeTV? Meu... A trama toda é SBT... Só sei se tá entrando nessa aí... Acorda... SBT... SBT... Caramba... Marca bem o que eu tô falando pra vocês... A trama é toda SBT... O comentário tá lá... Mas a conversa tá no SBT... Olha... Bicha... Caramba... Eu quero insistir num assunto que você já falou duas vezes... Mas a preocupação ainda continua... Como é que tá a situação do Pablo Marçal? Um homem que se não é má cuidado a qualquer momento... Vocês vão ficar sabendo que... Mataram ele aí... Ou pelo menos foi baleado... Escute o que eu tô dizendo... Ainda não mudou? Mudar o quê? Mudar o quê? Ele tá correndo risco de vida... 24 horas aí... Rapaz... O homem tá virado no bicho na frente de todo mundo aí... Ninguém quer perder pra ele... E ele desaforado... Essa próxima... Próximo debate que vai ter... Vocês já vão sentir... Sentir na pele... Uma pessoa diferente do Pablo Marçal... E as outras pessoas... Como se fosse um... Como se fosse um carneirinho perto dele... Então... Porque funciona... Eles estão perdendo ponto em cima dele... Então... Não me pergunte se alguém vai mandar fazer o que... Eu sei dizer... Que eu vejo... O pessoal metendo chumbo pra cima dele... Podendo ser... Olha... O pior acontecer... Pronto... Meu Deus do céu, gente... Meu Deus do céu... Você tem algum conselho... Pra dar pro Pablo Marçal... Pra ele evitar... A morte? Ficar dentro de casa... Trancado... Fazer a campanha dele dentro de casa... Discutir com o pessoal... Via internet... Se puder... E tomar cuidado... A situação é entre Zona Leste... E Zona Sul de São Paulo... Marca bem... Pra depois você não falar que eu não avisei... Mas... Posso fazer um complemento? Ô, Martu... O Pablo Marçal... Então, na sua opinião... É o futuro prefeito de São Paulo? Do jeito que tá, sim... Se eles não... Se eles não acertarem o melhor dele aqui pra lá... Pode ter certeza disso... Só que é muito bem explicado... Todo mundo sabe... O Pablo Marçal é um cavalo paraguaio... Um cavalo paraguaio... Mas que tem talento e inteligência... Não quer dizer que ele não seja... Que ele seja ruim... O que eu quero dizer com isso... É um cara... Quando a pessoa é muito inteligente... Quer fazer alguma coisa melhor pro povo... Aqueles que não fazem nada... Querem atrapalhar... E aí, se não agindo... Não age de um jeito... Eles agem de outro... Eles mandam... Enfim... Então, é o que pode acontecer com ele... Principalmente... Se ele baixar... Lá em Paraisó... Fala pra ele que vai abrir o Zói... É... A gente continua com o Carlinhos... É... Aqui no Chupim... Mas só deixa dar um recado, gente... Que o programa... No nosso quadro Quem Tá Falando... Né... A gente tá dando aqui... No programa de hoje... Dois mil e quinhentos reais... Dois mil e quinhentos reais... Por uma voz... Uma voz de celebridade... Uma voz de uma pessoa famosa... Que não é do meio político... Nem do meio esportivo... A voz... É esta aqui, ó... Presta atenção... Era um anão... Presta atenção de novo... Era um anão... Eu pago... Dois mil e quinhentos reais... Pra primeira pessoa que ligar... E acertar de quem é essa voz... É de uma pessoa conhecida... Não sei se é homem ou mulher... Mas é conhecida... Olha aqui, ó... Era um anão... Muito bem... A gente continua aqui com o Carlinhos... Ah... Quem que faz pergunta... Eu posso fazer uma pergunta... Ô Carlinhos... Qual é o futuro do William Bonner... Ali no Jornal Nacional... Ele vai deixar a bancada... Vai sair da Globo... Tem rumores... Não... Ele não... O William Bonner... O destino dele é... É esse final de ano... No máximo... Se passar com o Acropone que vem... O destino é Record... William Bonner na Record... Caramba... 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 William Bonner na Record... Oi... William Bonner na Record... É isso... 99,9%... Já existe conversa... Olha... Olha... Já pensou... Já que... Posso... Posso... Já que você falou em Record... Eu quero saber... Como é que vai ser a Fazenda... Começa agora a semana que vem... O que que você acha? Um sucesso danado... De duas, três expulsão... Ah é? Expulsão? É isso... De duas a três expulsão... Meu Deus... Então vai ser baixa... Ah... A audiência vai ser boa... Vai arrebentar... Vai estar muito bom... Carlinhos... A Fazenda... A Fazenda... Talvez... Essa Fazenda... Vai ser uma das maiores... Das maiores audiências... Até mais do que aconteceu no BBB... Carlinhos... Você tem alguma previsão... Para a Rede Globo? Está passando por uma fase... Muito difícil... Tá? Aliás... Aqui não está né... Todas as televisões... Até mesmo a própria Record... Também não está nessa... Nesse mundo de maravilha não... Tá? Eles têm perdido muito dinheiro aí... Com devoluções de alguns... Dos membros... A Record... A Globo... Está passando por uma fase muito difícil... E... Eles vão ter... Vão modificar muita coisa ali... Ainda vai ser mandado muita gente... A maioria das pessoas que vão sair da Globo... Vai vir para a Record... SBT... Vai estar se espalhando... É... Não se espera... O William Bond no SBT... Você pode esperar ele na Record... É certeza... E lá no... Na Globo... A maioria das novelas... Praticamente vai ser renovada... Muitas novelas antigas entrando... E eles colocando uma, duas... Lá uma vez ou outra aí no meio... Para poder... Cobrir quadro... Porque estão perdendo muita audiência... Eu vou falar alguns nomes aqui... E você faz uma previsão... Para cada pessoa que eu falar... Pode ser? Claro... Rápido... Tá... Então vamos lá... Começar com Edir Macedo... Um homem que vai passar por sérios problemas de saúde... Infelizmente... Eu não vejo já nos próximos três anos... Fernanda Montenegro... Uma pessoa maravilhosa... Mais foda que juntando... Mas todo mundo junto aí... Não vejo nada grave em termos de saúde... É uma pessoa iluminada... E que tem tudo para brilhar... Raul Gil... Infelizmente... Uma pessoa que tem pouco tempo de vida... Sônia Abrão... Maravilhosa... Guerreira... Mas que o destino na rede TV... É logo... Vai ser ou SBT... Ou é Bandeirante... Um desses dois lugares... É o lugar dele... O mais possível seja SBT... José Luiz da Atena... Um homem que está se desgastando cada vez mais na política... Sem necessidade... Sendo que ele já não tem tanta saúde... Vai desgastar muito... E vai sofrer muito nesse final de ano... Para o ano que vem... Com a própria saúde... Paulo Maluf... Infelizmente está indo embora... Desse final de ano... Talvez não chegue... Michel Temer... Vai passar por alguns problemas... Familiar muito pesados... Mas nada que vem trazer dano... Saúde... Eu não vejo nada assim... Tão grave com ele hoje... Mas é uma pessoa... É... Ele belisca a carne e dá o coice... Dá o coice sem ofender o casco... Ou seja... O ano que vem ainda vai ser bom para ele... Eduardo Suplicy... Vai passar por algum problema de coração... Desse final de ano... Para o ano que vem... Ou seja... Será um final de ano meio embaçado... Para ele ter um tempo de saúde... E Marta Suplicy... Uma mulher que... Tem muita coisa boa pela frente... E vai sacudir a poeira... Dar a volta por cima... Só não pode fazer aquele lance do gozar... Mas vai prosperar muito... E o... Lembra que ela tem problema com isso... Você lembra né... Lembra... Se lembra... Carlinhos... Se lembra... Muito bem... Carlinhos também... Carlinhos também... Não esquece as coisas... Pelo amor de Deus... Puxa que parola... Mas ela não falou que tem que... Você lembra que ela se falava certa... Você pode pôr no buraco... Responde para mim o que ela falou... Eu não tenho coragem... Isso é um programa de família... Agora... Uma previsão especial... Que é o nosso convidado de hoje... Que daqui a pouquinho... Está entrando aqui... Marido da Vitube... O Eliezer... Você tem uma previsão para o Eliezer? O Eliezer é um cara... Ele é muito centrado... Pé no chão... Moleque... Quando eu falo moleque... Não estou dizendo que ele é... Estou moralizando ele não... Estou falando moleque... Gente boa... Cara gente boa... Tá... De uma cabeça gigante... Mas eu vou falar para você um negócio... Eu não vejo esses dois muito tempo juntos... Eu não vejo... Papo sério... Hoje... É... É carne e osso... Meia e pé... Mas eu vejo alguma coisa acontecendo aí... Ele é uma pessoa... Tolerável... Tranquilo... Mas ela não... Tá entendendo? Ela já é mais... Ela já é mais pimentinha... Então o que eu quero dizer com isso? Alguma coisa de família vem por aí... Que vai separar os dois lá na frente... Mas ele é fantástico... Não estou dizendo que ela também não seja... Mas em relacionamento... Dificilmente... Ele vai manter esse relacionamento com ela... Ele é fantástico... Um homem que qualquer mulher gostaria de ter... Um menino... Cara família... Centrado... Um homem que qualquer mãe... Ou mulher gostaria de ter... Só que aquele negócio... É uma pessoa cobiçada... Tranquilo... É... Respeitador... Porém... Ela já é mais pimenta... De um gênero forte... Mais mandona... Mais pegajosa... E ele não vai aturar isso... Alguma coisa vem por aí... Hum... Ah... Boa noite Carlinhos... Profissional atual... É... Tenho trabalho ano que vem em São Paulo... Meu irmão... Nossa... Muito confuso... Profissional atual... E se tem trabalho no ano que vem pra São Paulo... Meu irmão... Cleiton Ramos Rodrigues... 26 do 7 de 96... Tem sim... Mas primeiro colocar em prática a vida amorosa... Que tá completamente perturbante... Tenta resolver a situação amorosa... Pra saber que rumo tomar... Mas o ano que vem o destino é São Paulo mesmo... Serja... Ah... Serja... Barbosa... Né... Parabéns Carlinhos... Boa noite... Serja Aparecida Barbosa... 6 do 8 de 66... Gostaria de saber... Se minha mãe Célia Barbosa... Está viva ou morta... Não conheço ela... Veja bem... Pra fazer esse tipo de coisa... Eu preciso saber... O estado que a pessoa morava... Pra mim... Tentar seguir os caminhos... Dessa pessoa... Pra falar alguma coisa... Assim não tem jeito... Porque... Não tem como você levantar nada por aí... Assim não tem jeito... Talita Faustino de Oliveira... 25 do 6 de 87... Boa noite... Carlinhos... Gostaria de saber sobre minha... Tão esperada estabilidade financeira... Gratidão... Vai brilhar... Precisa perder peso... Ouvir mais e falar menos... Acreditar no potencial dela... Cuidar... Fechar mais a boca... E abrir a geladeira... Deu sopa... Comer menos... Fechar a boca... Que esse ano será um ano positivo... Esse e o ano que vem... Muito bem... Tá chegando muitas mensagens aqui... A gente não consegue ler todas... Que gostaríamos de ler todas... Mas a gente tá lendo o que a gente consegue aqui... Tá... E... Irlene Lopes... 24... 20 do 4 de 81... Meu filho Heitor... Vai melhorar... A preguiça dele... Ah... É melhor nem responder, né? Melhor não responder... Acho que não... Viu, querido? Acho que não... Ah... Boa noite, Carlinhos... Te amo... Me chamo Roberto Xavier... Suvobida... 14 do 12 de 78... A minha vida financeira... Vai normalizar até o fim desse ano? Obrigado... Sim... Até o mês 10... Mês 11... Atrás do patamar de vida bom... E vai passar um final de ano abençoado... Muito bem... Muito bem... Mais uma aqui... Maria Cristina Marjo... Gostaria de saber se vem emprego pra mim... 9 do 11 de 82... Não quebra gás... Agora até o final do ano... Mas vai ganhar dinheiro, sim... Rafael De Luca Jr... Sou palmeirense... 26 do 8 de 14... Ah, não... É... É... O Palmeiras, né? Sociedade Esportiva Palmeiras... 26 do 8 de 14... Quando vou ser campeão mundial de novo? Ah... Tá embaçado... Tá embaçado... O Palmeiras... Mundial... Você falou de Palmeiras, não é isso? É... Mas é... Que é assim... De uma falhadinha... De novo que eu nunca vi... Eu nunca vi o Palmeiras ser campeão mundial... É... Então... Eles falam que eles... Tem... Tem de 51... De novo não tem... Tá embaçado... É... Tem uma história que é de 51... Mas eu que sou palmeirense... Eu não acredito nisso... Imagina o resto... Bom... Já... Ah... Como é que chama aquele passarinho? Como é que chama aquele passarinho... Que fica... Que fica dentro do campo de futebol... Alguém sabe o nome aí? Quero, quero... Quero, quero... Tem um monte de gente... De uma tal de quero, quero... De oi no seis... Visita... Aí na página de vocês... Tá mandando uma... Vocês mandam um abraço pro pessoal da quero, quero... Quero, quero... Um beijo... Isso aí não... Carlinhos... Um beijo também... Te amo... Beijo, Carlinhos... Obrigado, Carlinhos... Obrigado... Olha... Eu amo vocês... Vocês participaram da minha vida... Só pra vocês terem uma ideia... Eu passei mal a noite toda... Tossino muito... Até exame do Covid eu fiz hoje... Pra ver se eu tinha algum problema... Tá aqui, ó... Não tem, graças a Deus... Boa... É só por mim mesmo... Olhe por mim... Que assim Deus vai estar me dando força... Pra levar comida pra quem precisa... Boa, Carlinhos... Boa, Carlinhos aqui com a gente... Carlinhos Vidente... Aliás, falar aqui rapidamente da rede social... SOS Underline Carlinhos Oficial... SOS Underline Carlinhos Oficial... Carlinhos Vidente... Um beijo, Carlinhos, seu lindo... Tchau, Carlinhos... Obrigado... Beijo... Feliz aniversário...